Oi galerinha, tudo bom com vocês? Espero que sim, que esteja tudo bom com vocês. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal! Mais um vlog! Este canal está cheio de vlog, gente! Cheio de vlog! Vamos aproveitar e deixar o like logo aí no início. Se você caiu aqui neste vídeo, assim, do nada, deixa o like. Já compartilha o vídeo, já se inscreve no canal se você não for inscrito. E é isso, estamos aqui para mais um dia. Graças a Deus! As meninas estão aqui, estão melhores, né? Porque, como vocês sabem, quem assiste os vlogs sabe que as meninas estavam doentes, né? Estão ainda, mas estão bem melhores, graças a Deus. E o que que está normal por aqui? Que barulho foi esse? Uma garrafa. Ah, tá, a garrafa aqui que fez um barulhinho. Tudo, ó, aparece de tudo quando eu vou gravar vídeo. O que que continua normal por aqui? Eu aparecendo descabelada para mostrar para vocês a realidade do dia a dia. Tem hora de aparecer arrumada e tem hora de aparecer desarrumada. Porque a minha vida é assim, é a sua também que eu sei, né? Às vezes a gente só mostra as coisas das partes bonitas na internet. Mas aqui nesse canal a gente mostra logo tudo, de uma vez, né? E o que que não pode faltar também? Aqui, ó, bagunça, bagunça. Enfim, gente, hoje é um dia comum. Vamos embora arrumar aqui. As meninas já estão ali, ó. A Rafaela e a Olivia ainda estão com tosse. Aquela tosse com catarro, né? Eu tô tomando o remédio direitinho, fazendo... Não tomando o remédio direitinho, né? Tô tomando o medicamento direitinho, fazendo a nebulização. Um dia elas melhoraram muito, extremamente. Então surtiu um efeito muito bom. É um xaropezinho caseiro e um... E a nebulização é isso. E a vitamina também. Vamos embora arrumar a casa e vou deixar elas ali assistindo mesmo. E a vitamina também. E a vitamina também. E a vitamina também. E a vitamina também. Check, check, check Check, check, check Check, check, check Check, check, check Check, check Check, check Crença! C raciçó! e agora olha a abençoada que tá dormindo som de prestação ela dorme um pouquinho e para dar um pouquinho acordar um pouquinho acorda já dormiu um pouquinho já acordou tá aqui chupando o que laranja né lili ele tá chupando laranja mamãe é fofa gente é muito fofa dela mãe já todo mundo de uma laranja eu acho que também pegou um prato é um prato verde eu falei o nome das três eu vou chamar uma fala um treino gente é o seguinte eu estou agora já no outro dia acho que uns dois dias depois desse dia que eu tava que vocês viram agora é e eu tava editando esse vídeo para postar hoje ainda no canal e vi que estava sem final como sempre né meu deus então eu vim aqui dizer muito obrigado por assistir esse blog até agora certo vim aqui deixar esse final fazer um final despedir de vocês porque eu estou gravando já outro outro vídeo estou muito para frente só que naquele dia eu esqueci de continuar gravando o blog porque gente eu fico fazendo uma coisa e outra é aquela eu fico vivendo entre aquela é dormida de olívia né olívia dorme eu faço alguma coisa depois ela acorda depois ela dorme faz alguma coisa e assim fica vivendo né e esqueci de gravar acontece né acontece comigo principalmente como você já sabe mas é isso muito obrigado deixa o like se inscreve no canal compartilha não esquece tá bom um grande beijo e eu conto com vocês aqui no próximo vídeo